Música Constituição Federal. Ela é a lei fundamental do país. Documento que estabelece os direitos e deveres dos cidadãos, a forma de governo da nação e organização dos poderes públicos. Ela é a norma suprema, a regra máxima, ou seja, todas as outras leis do país devem a ela se ajustar. Esta aqui é a atual Constituição brasileira. Ela está em vigor desde 1988. É a sétima Constituição da história do país. Possui um texto que é considerado grande marco no processo de redemocratização do Brasil após a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Neste programa, vamos falar sobre a criação da nossa lei maior, que completa 30 anos de vigência, e falamos também sobre o cenário que antecedeu. A gente vinha vindo de 21 anos de um regime extremamente fechado, autoritário, onde a participação popular, quando ela existia, ela era ou criminalizada, das formas mais absurdas possíveis. Dentro desses 21 anos, a gente teve vários momentos. A gente teve momentos um tanto quanto mais brandos, momentos um tanto quanto mais tensos, principalmente a partir de 67, mais especificamente 68, quando a gente tem um ato institucional, que cerceia todas as liberdades que ainda não haviam sido cerceadas, passam a ser cerceadas a partir de 68. E depois, mais para o fim da ditadura, que a gente vê uma abertura, que eles chamavam de lei integradual. Então, a efervescência política que já acontecia durante esses 21 anos, ficou muito maior. Vários setores da população, não só os historicamente chamados de revolucionários, vários setores passaram a se organizar em prol dessa esperança de participação popular. Entre as grandes manifestações populares dos anos 80, destaca-se o movimento Diretas Já. A campanha, que reivindicava eleições diretas para a presidente, chegou a reunir mais de um milhão de pessoas nas ruas em 1984. Mas, na ocasião, apesar do forte apelo, o desejo popular não foi atendido. Mas, na verdade, a emenda constitucional que tornaria o voto direto, ela não passou no Congresso Nacional. E nós tivemos, então, um momento de transição atípico, porque lutávamos por um movimento de direta e tivemos uma eleição indireta, que elegeu Tancredo Neves. Tancredo, o primeiro civil eleito após a ditadura, adoece e morre em abril de 1985, antes mesmo de exercer o mandato. Assume o vice José Sarney, que se torna o primeiro presidente civil depois de 21 anos. Sarney encaminhou ao Congresso proposta de convocação da Assembleia Nacional Constituinte, cumprindo o compromisso já assumido por Tancredo na época da candidatura. Em 1986, eleições. O povo votou e escolheu deputados e senadores que formariam a Assembleia Constituinte. Os eleitos ficaram responsáveis por elaborar uma nova Constituição para o país, pois a que se tinha no momento era de 1967, criada no regime militar. Os trabalhos para a redação da nova Carta Magna começaram em fevereiro de 1987. Quem presidiu a Constituinte foi o deputado Ulisses Guimarães. O grupo era formado por 559 parlamentares. Desse total, 72 eram senadores e os demais deputados federais. Entre eles estava um rio-pretense, o médico Nelson Seixas, que foi membro titular da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. Além das propostas dos parlamentares, a Constituinte reuniu sugestões de entidades representativas. Somadas, as indicações dos políticos e das instituições resultaram em 12 mil contribuições que refletiam os desejos dos mais variados segmentos da sociedade. Mulheres, população indígena, negros, trabalhadores rurais e muitos outros grupos apresentaram suas reivindicações. Para analisar e organizar todos os anseios, foram criadas oito comissões e 24 subcomissões. O movimento de construção da Constituição foi um movimento que foi muito bem coordenado. Nós tivemos comissões temáticas bem divididas, nós tivemos participação de índios, que constitui o povo que é mais excluído da sociedade brasileira, estava lá com representação. Então, eu entendo que a Constituição teve uma coordenação e teve um texto muito bem elaborado ao final. Não foram só os movimentos sociais que apresentaram sugestões aos parlamentares. Formulários foram distribuídos nas agências dos Correios para que cidadãos de todo o país pudessem enviar suas ideias. Foram colhidas 72 mil sugestões e algumas delas partiram de moradores de São José do Rio Preto. Eu fiquei até admirado de saber que você tinha descoberto numa pesquisa que eu havia mandado essa indicação. A sugestão que eu dei foi para que a Assembleia Nacional Constituinte fosse eleita com o fim precípuo de se fazer a Constituição e depois ser dissolvida, para não incorrer no erro que acabaram incorrendo, ou seja, legislar em causa própria. Além de pensar na futura Carta Magna, os constituintes acumularam os trabalhos rotineiros de congressistas e, após a promulgação da nova Constituição, seguiram seus mandatos. Os parlamentares que participaram não deixaram de ser parlamentares. Eles deixaram só de ser constituinte, mas continuaram sendo deputados e senadores. Então, eu acho que em termos eleitorais, em termos de direitos políticos, a gente teve evoluções. A gente teve bastante, mas ainda foi o ponto fraco da Constituição no meu ponto de vista. Foram 20 meses de trabalhos até a promulgação da nova Constituição, o que aconteceu em 5 de outubro de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. As milhares de contribuições resultaram em uma Carta Magna com mais de 200 artigos. No momento da Assembleia Nacional Constituinte, em que a sociedade teve toda uma possibilidade de participação muito grande, a ideia era assim. Como a Constituição é mais rígida, mudar a Constituição é mais difícil do que fazer uma lei comum, então, na dúvida, coloca aí na Constituição, porque aí fica protegido. Então, a ideia foi essa de proteção. Isso reflete a nossa situação naquele momento de desconfiança, de medo, de preocupação. Inspirado pelo ideal democrático, o texto tem como tônica a dignidade e a cidadania, princípios fundamentais presentes logo no início da Carta. Fim da censura, pluralismo político, igualdade e prevalência dos direitos humanos também norteiam a nossa lei maior, que ficou conhecida como Constituição Cidadã. É a primeira Constituição brasileira, e isso é um marco importante dela, que logo no seu princípio, ela já se inaugura, não é? Os primeiros dispositivos dela, dizendo quais são os princípios fundamentais da nossa Constituição. Antes, a preocupação já era tratar sobre o Estado. O Estado vinha à frente. Agora não. Agora vêm os princípios fundamentais e depois os direitos fundamentais do cidadão. A Constituição da República de 1988, denominada Constituição Cidadã, foi um marco na defesa da população, da sociedade contra os abusos estatais. E uma garantia de que a liberdade, a democracia e a justiça social deverá ser um objetivo da República e da sociedade enquanto as Constituições estiverem em vigor. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil! Neste programa, você viu como foi o processo de criação da Constituição de 1988. O texto final trouxe muitas inovações e garantias de direitos. Nos próximos programas, você confere como isso se reflete na vida da sociedade. A gente se encontra em breve. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho